Começa em Guaíba as obras de construção da montadora Foton Almarque do Brasil, fábrica chinesa de caminhões e também. Interiorização do governo do estado em São Lourenço do Sul e entrega equipamentos para infraestrutura e saúde. Especialistas afirmam que sistema institucional de proteção à criança no Brasil precisa mudar. Boa tarde. A interiorização do governo esteve ontem em São Lourenço do Sul, na zona sul do estado. A comitiva entregou equipamentos para auxiliar o município na prevenção de alagamentos provocados por enchentes e também anunciou recursos na área da saúde. Uma retroescavadeira e um caminhão vão auxiliar no escoamento da água da chuva em São Lourenço do Sul. Os veículos entregues pelo estado servem para a comunidade enfrentar os alagamentos. O município plano e boa parte de toda a rede de drenagem ficou bastante comprometida devido à quantidade de sábio que foi para dentro das tubulações. E pela capacidade de pressão e jato d'água que este equipamento tem, vai possibilitar a desobstrução de todo o sistema de drenagem pluvial da cidade. Na área de saúde, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, foi liberado recurso financeiro para a instalação da unidade de terapia intensiva com 10 leitos. Com o investimento de R$ 1,1 milhão, vai ser possível instalar no hospital a unidade de terapia intensiva, evitando que os pacientes de São Lourenço do Sul sejam atendidos em outras cidades, principalmente na capital. O governador não vem aqui para dizer que não tem dinheiro e que não pode fazer nada. O governador vem aqui para dizer que vai arrumar dinheiro e vai tomar medidas necessárias para ajudar os prefeitos, para desenvolver a região, para investir, sobretudo na área da saúde, que é um déficit que nós temos não somente aqui no Rio Grande, mas em todo o país. Na sequência, o grupo que faz parte da interiorização do governo gaúcho, participou da formatura de 200 alunos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Dona Edith fez curso de jardinagem aos 71 anos. Eu quero enfeitar minha vida enquanto eu puder viver, que eu puder olhar, que eu puder contemplar a natureza. José Carlos, com 49 anos, busca agora uma vaga de motorista para transportar cargas perigosas. Depois de ter o certificado nas mãos, há grande probabilidade de abrir o mercado de trabalho. A comitiva do Palácio Piratini também esteve no décimo encontro sobre saúde mental. É uma das cidades que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Hoje, por exemplo, nós temos aqui pessoas de Córdoba e da Argentina que estão fazendo mestrado para acompanhar essa capacidade de acolher, capacidade de reunir e de produzir cuidado que São Lourenço tem. O projeto Marcas da Memória, que procura desvendar fatos ocorridos durante a ditadura militar, assinalou mais um local de tortura em Porto Alegre. No prédio em que hoje funciona o Instituto Estadual de Educação Paulo da Gama, funcionava o presídio especial destinado a confinar membros da Brigada Militar. Uma história pouco conhecida, mas bastante lembrada pelos que viveram a época. O que era para ser um colégio, serviu de presídio para integrantes da Brigada Militar, a pedido do Exército Brasileiro. Pessoas não sabem e precisam saber que militares legalistas, especialmente legalistas, e que tinham uma postura clara de defesa da Constituição, foram presos. Portas de Ferro retratam a prisão de 80 brigadianos, presos políticos do golpe de 64. Salas de aula que viraram celas. Barbosa foi vítima, ficou detido por oito meses, proibido até de receber visita da mãe e irmãos, que moravam do outro lado da rua. As lembranças que eu tenho são muito tristes. São lembranças de um passado que não deveria existir. Tempos de tortura, de roubo da identidade do ser humano. Barbosa lembra que assinou o manifesto a favor do então presidente João Goulart. Tinham 64 assinaturas. A dele era a terceira, por isso foi torturado. A tortura era variada. Partiam do choque, partiam do pau de arara, partiam de agressões com cacetete. Conheces o corredor polonês? É. Botavam dez de cada lado e a gente passava no meio apanhando. Por muito pouco, seu Andrade hoje, com 77 anos, não passou pelo mesmo. Ficou apenas três dias preso. Manda embora quem ser bombeiro, ser inofensivo. Para recuperar a memória deste período brasileiro, uma placa foi inaugurada na frente da instituição, assinalando mais um local em Porto Alegre, que serviu de prisão ou centro de detenção. Lembranças tristes, mas a força e a coragem superam a dor de quem sobreviveu ao golpe militar. E estou aqui. Meu filho tem uma ótima família. Estou vivo. Começou hoje o último encontro antes da Copa do Mundo, reunindo comissões estaduais e governanças relacionadas à segurança pública. Representantes da Polícia Federal e do Ministério da Justiça também participam. O evento é realizado desde 2011 e é uma troca de informações e planejamento conjunto de ações dos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais e Nacionais. O encontro vai até amanhã no Hotel Everest, no centro da capital. Entre os temas debatidos estão ajustes finais dos planos operacionais para o Mundial e a avaliação dos exercícios simulados realizados em todo o país. O secretário de Segurança Pública, Gaúcho, disse que o cronograma do Estado foi integralmente cumprido. Obras de engenharia, no que diz a aquisição de equipamentos, a qualificação de servidores, tudo isso nós cumprimos e nós então teremos uma Copa na parte de segurança absolutamente dentro do que se previa. E com isso nós esperamos que seja a mais pacífica possível. Nós queremos que o protagonista mais discreto, que menos apareça na Copa do Mundo, seja a Segurança Pública. Nós queremos que apareça o futebol, que apareça o turismo, que apareça todos esses outros elementos, do que afinal é uma grande confraternização. Assista no próximo Blanco. Começam em Guaíba as obras de construção da montadora chinesa de caminhões. Amém.